Música Olá, muito boa tarde pra você. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. A região nordeste será o destaque na safra de grãos em 2018. Segundo o levantamento divulgado hoje pelo IBGE, a produção agrícola estimada para a região será de quase 18 milhões de toneladas com crescimento de 9% em relação ao ano passado. Os destaques são a soja e o algodão. Esse crescimento da produção no nordeste é explicado pelo volume de chuvas que tem favorecido o desenvolvimento das culturas, principalmente no Maranhão, Piauí e Bahia. A previsão nacional para a safra de grãos este ano é de 229 milhões de toneladas. E hoje também a Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, divulgou nova estimativa da colheita de grãos, que deve ser a segunda maior da história. A projeção é que a safra chegue a 229 milhões e meio de toneladas. Em relação à estimativa anterior, divulgada em março, houve crescimento de mais de 3 milhões de toneladas. A inflação desacelera em março. O índice nacional de preços ao consumidor amplo, o IPCA, variou 0,09% no mês. O resultado ficou bem abaixo de fevereiro, de 0,32%. No acumulado do ano, o IPCA, que é considerado a inflação oficial, chegou a 0,70%. E após a divulgação do índice de inflação, o presidente Michel Temer disse pelo Twitter que a política econômica de seu governo devolveu ao brasileiro o poder de compra. Ele destacou que o índice foi o menor para um mês de março desde a implantação do Plano Real em 1994. Para o presidente, quanto menor a inflação, mais as empresas podem investir e gerar empregos. O presidente Michel Temer sancionou a lei que institui 2018 como o ano do idoso. O reconhecimento faz referência à Convenção Interamericana sobre Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos. O Brasil conta ainda com a estratégia Amigo da Pessoa Idosa. A iniciativa busca oferecer mais qualidade de vida e promover o envelhecimento saudável. O programa dá prioridade às pessoas da terceira idade inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. A população brasileira está ficando velha. Já são 32 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, de acordo com dados da PNAD Pesquisa por Amostra de Domicílios 2017. E para quem pensa que eles passam os dias em casa, está enganado. Essa população está cada vez mais ativa, participando de grupos e associações de idosos. A alegria, a amizade, o exercício que a gente faz, o mental, é bom demais. Aqui é o que tem de melhor. A gente joga bingo, joga dominó, então a gente tem assim muito a oferecer ao idoso. E nem problemas de saúde fazem com que eles desistam de ter uma vida ativa. Essa idosa participa de um grupo de dança por recomendação médica. Tem um marcapasso e o médico me aconselha a fazer a ginástica e vir dançar, que é uma grande ginástica, para ajudar na recuperação. E opções para os idosos é o que não falta. Tem que sair, se divertir. Tem muita sociedade aí dos idosos. A pessoa vai, dança um pouco, e aí mexe o corpo, sua, entra oxigênio. Eu acho que a melhor coisa que tem para o idoso é isso. E pensando em trazer mais qualidade de vida para quem faz parte do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, é que o Ministério dos Direitos Humanos criou a Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa. O programa traz um conjunto de ações que vai nortear as políticas públicas para essa população. Muitas vezes a gente esquece que essas pessoas existem, na verdade. Elas acabam se tornando invisíveis. E a ideia desse projeto é justamente dar uma maior visibilidade a essas pessoas para que políticas públicas possam ser pensadas no sentido de melhorar a qualidade de vida e também de criar uma conscientização da necessidade do envelhecimento de forma mais saudável. E o seu José tem a receita para uma vida cheia de alegria. Quando chega na terceira idade, que a pessoa se acomoda, aí vai aparecendo. E mais coisas. Então a pessoa tem que sair de casa, divertir, andar, fazer hidroginástica, ir para o baile, dançar. Esse é um conselho que eu dou para todas as pessoas da minha idade. O presidente Michel Temer participa daqui a pouco da cerimônia de posse dos novos ministros do governo. A mudança na esplanada ocorre porque os ministros anteriores deixaram os cargos para se candidatar às eleições de outubro. Na equipe econômica, assumem Eduardo Gárdia, que assume o Ministério da Fazenda, e Esteves Conago, que passa a ser titular do Ministério do Planejamento. Mais informações ao longo da nossa programação. Bom, nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continuem com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal.